1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 Desenho os alteirismos e com os números vou contar 10 escrevo 1 e 0 e é só continuar 11 é 1 e 1 sem problema algum 12 é 1 e 2 vem logo depois 13, 1 e 3, um gato maltejo 14, 1 e 4 dentro de um sapato 15, 1 e 5, conto, canto e brinco 1 e 6, 16 e não ando aos papéis 17, 1, 7, vou tocar trompete 18, 1 e 8, eu dou-te um biscoito Se cantares comigo que sou teu amigo 19, 1, 9, nada mais me demove 20 são duas dezenas, faço uma troca Apenas trevo dois e a seguir as unidades a subir Então, já percebeste tudo? Claro, é tão fácil Como é que escreve 21? É um 2 e 1 E 25? É um 2 e um 5 Então e 29? É um 2 e um 9 Bravo, muito bem! Eu disse que tinha prestido 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 E sem demorar chegámos aos 6 Em pés para andar, eu sinto bem, eu tenho E para acabar e nada, nada ficar 100 patas, um pato não consegue andar 100, 80, 40, 60, 70, 90, 80, 60, 90, 80, 80, 80, 80, 30, 80, 80,00 C. É um 2 e 4 e 6 Tchau.